Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rikigames. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui sobre os balanceamentos que a Cipsoft está trazendo para o jogo, esses nerfs que aconteceram aí vários antes, endgame, e a verdade sobre esses balanceamentos e a minha visão sobre isso. Então, se vocês quiserem saber sobre isso, deixa seu like, se inscrevam e bora pro vídeo! E não esqueçam que o Moedas é o melhor site de compra e venda de tibia coins e infoprodutos. Você pode comprar gift cards, Steam, PC Games, Mobile, tem tibia, tem medívia, Revendal e vários outros jogos. Toda vez que você compra aqui no Moedas, você ajuda o canal bastante, tem a melhor entrega do mercado e a mais rápida do mercado também, e toda a garantia do canal Rikigames também. E a espera finalmente acabou, senhores! Agora vai chegar o novo servidor OpenPVP do Rubinote, galera! Dia 8 tá chegando aí esse servidor, vai ser interessante, tem todas as atualizações do global e a gente vai estar lá. O link tá na descrição e o jogo é totalmente gratuito. Bom, senhores, vamos falar então sobre esse primeiro balanceamento aqui que teve sobre as hunts endgame do tibia e tudo o que aconteceu. Vocês provavelmente já assistiram, já há bastante gente falando sobre esse assunto, mas eu não fiz o vídeo porque eu estava estudando sobre esses nerfs e o que realmente eles vão afetar e como vão afetar e também a longevidade do tibia. Atualmente nós estamos fazendo uma série que é as Crônicas do Unknight, onde eu tô contando as histórias das Crônicas do Unknight, o Unknight que a gente pegou e tá contando a história dele, o Pando e fazendo tudo bonitinho. E nesse meio caminho nós estamos encontrando esses nerfs em cima de nerfs e eles já são bem antigos. Tudo começou, galera, lá na Soul War, quando a Cipsoft lançou a Soul War no tibia. Não sei se vocês estão lembrados, mas quando saiu a Soul War no tibia, a Cipsoft começou a balancear não só a Soul War, mas todas as hunts do jogo todo. E aí a gente recebeu aquela planilha gigante de nerfs que até Glut Tower foi afetada e depois a Cip voltou atrás e aí bufou de novo um pouquinho a Glut Tower, né? E aí a Cipsoft veio com aquela ideia de que se você quer fazer Profit, você vai encontrar hunts de Profit e se você quer XP, você vai encontrar hunts de XP e meio que dividir as hunts pra você ter que escolher entre Profit e XP. Só que isso não estava acontecendo na prática e ainda hoje não acontece na prática. Por quê? Porque todas as hunts endgame para personagens já de nível alto estão fazendo os dois. E isso há muito tempo. E a Cipsoft, ela está afetando não só o pessoal que está no endgame, mas toda a base do tibia que está começando, querendo começar ou retornar ao jogo. E aí eu vou passar essa visão pra vocês e aí vocês colocam nos comentários o que vocês acham, beleza? Lembrando que aqui são opiniões e vamos manter o respeito, ok? Então vamos lá. Nesse balanceamento aqui, a Cipsoft veio já de lata ali na Rottenblood, né? No Dark Light Core e pro Puter Factory, alguma coisa assim, né? E aí essas duas hunts aqui, cara, elas foram nerfadas em 16% e 18%. Essas hunts são hunts de endgame, onde os caras level 2000, 1400, 1700 estão caçando. E essa hunt, galera, ela é uma hunt difícil, que é arriscada, os caras vão de base direto e eles arriscam muita coisa pra caçar neste local. Só que de retorno, né, eles têm muita grana que eles conseguem farmar neste local e muita XP junto. Basta você entrar no Team States e você vai ver lá os caras fazendo muita XP diariamente ali nessas hunts. Aí a Cipsoft veio com a martelada. Essa aqui pra mim foi o balanceamento mais absurdo, assim, que foi o da Soar, que foi menos 25% de gol de ganho ali na Soar, nas piranha, galera. Então ali nos peixinhos acabou a festa, né? Ali realmente vai ficar fora da análise, porque realmente ali GG foi muito forte o nerf, 25%. Provavelmente a hunt morreu, ninguém vai mais lá, tá? Aí veio o Gnoprona com 10% aí no carrinho, depois 12%, depois 14% nos carrinhos aí que a galera caça lá em Gnoprona pra farmar, que hoje em dia é uma das hunts de profit melhores do jogo que tem. Só que antes desses nerfs aqui, galera, teve outros. Nós temos aqui, ó, por exemplo, no dia 14 de novembro de 2023, nós tivemos aqui nerfs em vários lugares. Tivemos aqui na Livraria, na Energy, né? Diminuindo todo o Gold, nós temos aqui o nerf nas Goanas. Depois a gente teve nerf também nas Two Hand Turtles, tivemos aqui nas Naga Archer, nos Nagas lá que a galera caçava. Tivemos aqui nas Azuras, Truia Azuras, tivemos aqui em Ingol também. Todos esses nerfs aqui. E aqui também nós tivemos o nerf também, ó, de vários lugares da Soul War também. Vários cantos que foram nerfados, bufados e sendo controlados. E também aqui no caso dos Werelions, né? Que tiveram os seus nerfs aí em 12% a menos de loot lá nos Werelions, que é uma das hunts pra neutro e também pra gente ali que tá no level intermediário farmar. E aí, o que a Cipsoft quer com esses nerfs? Ela quer controlar a economia do jogo, pra fazer com que a coin abaixe o preço, porque a coin inflada pra Cipsoft ela é ruim, beleza? Só que assim, o que ela tá fazendo e que tá cometendo um erro grave aqui? Porque acontece, quando você nerfa uma hunt que o cara tem o objetivo de chegar, se ele não conseguiu chegar e a hunt já foi nerfada, ele nem quer mais, entendeu? Então assim, por exemplo, eu tô começando a jogar agora e aí eu sempre quis caçar nos Werelions. Aí o cara tá lá upando, investindo, aí ele finalmente chega no Werelion, toma 12% de nerf no loot. Beleza, ok, vai dar aquela desanimada no cara, mas ele vai continuar farmando, ele vai continuar ali jogando. Só que assim, beleza, a economia tá balanceada, tá ali diminuindo o quantidade de gold que tá entrando no jogo. Pra quem? Pra quem que eles estão diminuindo essa entrada de gold? Pra quem está chegando no level? Porque eu vou dar um exemplo pra vocês, eu tenho um amigo nosso que ele é level 1400, ele tem um APT de level 1500, por aí, que caça Gnoprona todos os dias. Esse nerf de 10%, 14% aí lá em Gnoprona, cara, fez eles fazerem 1kk a menos de lucro. 1kk, na hunt inteira. No máximo 2kk a menos que eles estão farmando com esse nerf. Pra eles não muda nada, pra eles não muda quase nada, porque eles são muito fortes. Agora, e uma APT de level 900 que tá começando a caçar em Gnoprona? Esses aí tão ferrados. Você entende? A galera que já tá lá, eles vão continuar caçando e fazendo muita grana com esse nerf. De 15%, 18%, ainda não ser a sua hora ali com 25%, aí já era mesmo. Mas as outras que deu 10%, 14%, 16%, esse cara vai perder 1kk, 2kk a menos na hunt. Pra eles que já estão level alto, com tier nos itens, full set, não dá nada. Agora, você que tá querendo chegar lá, pra você, vai mudar. Por quê? Porque você não vai fazer o lucro devido, você vai tomar muito mais waste, você não vai conseguir chegar, e os caras que estão dominando o jogo todo, eles vão continuar dominando o jogo todo. Você entendeu a pegada? Esses nerfs da Cipsoft aqui, eles não tão afetando o cara que já tá caçando lá. Beleza, 2kk a menos, pra um cara que já tá level 1.500, 2.000, ele faz valer isso colocando o preen ali, cara. Colocando o item full set, eles finalizam os bichos muito rápido. Agora, você que não tem o item tier 5, você que ainda não tem full set, que ainda tá farmando, como que você vai fazer pra chegar lá? Sendo que todas as hunts que a gente usava pra conseguir farmar nosso set, elas foram nerfadas. Você vai ter que injetar coin, entendeu? Só que tem alguém injetando coin no jogo, é só você abrir o marketing. É só você ver outros criadores de conteúdo falando que os markets estão sem coin. Por quê? Porque ninguém tá investindo, cara. Por quê? Porque pra que eu vou colocar full set no meu share, sendo que eu vou pegar o level da hunt, ela já tá tudo nerfada aqui, eu não vou conseguir fazer o lucro devido do investimento que eu fiz. Esse é o problema da Cipsoft, esse é o problema desses nerfs. É bom pra economia do jogo, mas como que você vai fazer uma economia boa de jogo se a Cip me vem e eu clico aqui em eventos schedule e eu vejo aqui uma double loot event chegando. Um double loot pra um cara que caça na Gnopro, né, cara? Ele vai fazer muito grana, não importa se tá nerfado ou se não tá. E aí vai subir a coin lá pra 50k, nesses dias aí, pelo menos até economizar. Outra coisa que tá fazendo a economia explodir muito rápido, cara, é a questão dos supplies. A Cipsoft avisou a galera, com um mês de antecedência, que o preço das poções, runas, flechas e SSI vai te iria aumentar. O que os cara fez? O cara colocou um milhão de cacá lá no jogo e comprou todas as poções. Tem gente que tá com poção estocada pra meses. E aí o cara não tá refilando. Todo o refil dele já tá no DP. E aí isso faz inflacionar cada vez mais. Só vai aparecendo o coin deles pra vender e não tem ninguém ali comprando. Por quê? Porque já tá tudo estocado. Varinha, tudo isso que escoava dinheiro tá estocado no DP dos caras. E até quando vai ficar estocado isso? Vai ficar muito tempo estocado essas coisas. E aí isso vai fazer inflacionar. A longo prazo, pode ser que sim, comece a reduzir ali a economia, porque tá tudo nerfado. As hunts de profit estão nerfadas, né? E aí, uma coisa que eu acho que a Cipsoft tem que fazer, é uma coisa que ela tá acertando em algumas hunts. Que nem aquela hunt de Alahar dos Green Reapers. Acertou! É uma hunt que level baixo vai lá pra fazer XP. Não tem loot. Ele quer XP, ele quer upar. Agora, e se eu quero fazer grana? O problema é que as hunts de grana estão nerfadas. E aí? Como que ele vai formar o 7? Como que ele vai fazer os imbuimentos? Como que ele vai fazer as coisas? Ele vai ter que comprar coin. Ele vai ter que investir em coin, entendeu? E aí, galera, entra esse problema, entendeu? Novos jogadores que estão chegando no jogo nem sabem de nada disso. Então, beleza, ele tá chegando. Só que na hora que ele chegar num nível pra chegar numa guinomprona da vida, a guinomprona não vai estar dando profit. O cara vai falar, peraí, eu peguei level 1000 aqui, entrei com a minha PT, a primeira vez que a gente caça guinomprona, eu não consigo fazer um profit decente, não compensa, a gente vai voltar pra livraria. Por quê? Porque já foi tudo nerfado. Agora o cara que já tá level 1500, level 2000, pra ele não muda nada. Porque o cara já tá com item, com cheer, ele já formou muito, essas hunts aqui já deu muito dinheiro pra eles. Eles já tão full set, com cheer em tudo, e, mano, vocês colocam full set num boneco, com cheer 3 na sua espada ou na rod, e você coloca cheer na armadura, você fica muito forte. Você coloca aquelas gemas roubadas lá, o cara toma 10% de nerf na hunt e não muda nada pra ele. Não muda nada. O cara vai perder um cacá a menos ali no profit geral da PT em 3 horas de hunt. Isso aí pra eles não é nada. Eles dropa bag, faz boss, faz votação de boss todos os dias de soul war, de guinomprona, faz o magma, faz lá os bosses da soul war, que uma rotação de boss de soul war paga uma PA. Entendeu? Então, assim, galera, o que que acontece? Esses nerfs, eles são bons? Eles são bons. É bom pra controlar a economia. Só que, em contrapartida, tem que pensar em quem tá chegando. Quem tá chegando nesse level aí, de caçar soul war, de caçar aí no Rotten Blood, não tem chance. O cara não vai ter chance. Ele tá chegando e já tá tudo nerfado. Então, pensa, o cara que tá investindo pesado, colocando boost todos os dias, pra ele todo dia falando, não, galera, a gente vai chegar em Guinomprona, a gente vai chegar na soul war, vamos chegar em Rotten Blood, tô investindo, tô boostando, tô no pano, tamo chegando. Aí, quando finalmente o cara chega, tá aqui a Hunt nerfada, que foi o que eu falei no começo do vídeo. O que que adianta o cara investir, sendo que ele chega na Hunt, e a Hunt já era. Entendeu? Uma época que eu desanimei bastante de tíbia, foi quando a Sip veio com esses nerfs nas Two-Handed Turtle. Ela nerfou os Nagas também, e nerfou meu Hellond, cara. A Hellond é uma Hunt que eu gostava pra caramba de fazer, porque dava grana. Eu fazia na POI, eu caçava Dark Tortura, que também foi nerfado, e pegava os Hellondes também, ficava ali com o level 600. Eu fazia um cacá de Profit, um cacá e meio a hora ali, por aí, uns 1 hora e 15 minutos. Hoje em dia, você vai lá e 700, 600, no máximo 800k hora. Isso pra um Knight level 600, com um set muito bom, com skill 120 e mais. Não compensa. Aí o cara pega a level 600 e fala, não, eu quero caçar Nagas, que é uma Hunt de XP interessante, nerfou também, tá nerfado. Quero fazer uma grana lá no seu Handed Turtle, 12% a menos de loot. Então, assim, tá complicado esses nerfs. Eu acho que a Sip precisa ver direitinho e pesar a mão pra quem tá mais no Endgame. Porque, beleza, nerfou as Hunts Endgame, só que nerfou pra quem? Pra quem tá chegando nas Hunts Endgame. Quem já tá lá nas Hunts Endgame, não muda nada. Tá a mesma coisa. Os caras tão farmando a mesma coisa. Isso aí vai mudar um KK, dois KK. E os caras pegam bag, item raro, faz a rotação de bosses, faz Bracagor todo dia. Não sei se é todo dia o Bracagor, mas tem os outros mini bosses que eles fazem todos os dias. Cara, se você pegar uma PT de level 1500, se você fizer os bosses da Soul War todo dia e fazer pelo menos duas vezes na semana os bosses do Bracagor lá, cara, GG. Você já consegue farmar muito. Mais as Hunts, mais a XP. Então assim, eu acho que a SIP tem que separar as Hunts também pros níveis altos. Se pra gente, a gente tem que escolher Profit ou XP, pros caras que tá lá no Endgame também tem que ser Profit ou XP. Chegar numa Hunt de Rottenblood ali e o cara sair com o Waste mesmo. Você tá querendo um par level? Beleza, investe aí, cara. Entendeu? Porque assim, pra quem tá começando no jogo, tá complicadíssimo, rapaziada. Pega um Paladino aí, você pega level 150 no seu Paladino. Fala pra mim, aonde você tá fazendo Profit no level 150 e o Pan ao mesmo tempo? Não tem, cara. Não tem. Você pega aí um Magezinho, você bota level 200 no seu Magezinho. O que que você tá caçando? Você tem que escolher ou Putre de Múmia ali pra farmar, ou Exotic Cave, ou então Ravenous Lavalooker pra ruxar level. E o Ravenous nem dropa loot, é full waste. Então você tem que escolher, você tá ali escolhendo ou Profit ou XP. E os caras level alto lá, toma 16% de nerf e muda nada, continua ruxando 200 kk de XP diários aí no boneco. Entendeu? Então assim, beleza. Os caras já estão lá por merecimento? Beleza, eles estão lá por merecimento. Só que assim, se for balancear o jogo, balanceia tudo, cara. Balanceia todo o jogo. Não só quem tá começando. Por isso que a gente vê que quem começa a jogar no Tibia tá com dificuldade. Você não consegue bancar um imbuiment, você não consegue comprar um item sem colocar coin, sem injetar coin, porque tá difícil o farm. E aí quem já tá lá em cima tá com tudo. Já tá full set, porque eles já aproveitaram todo esse caminho. Tudo começou com a livraria. A livraria veio muito forte, os caras já estavam lá, nossa, eles fizeram muita grana. Depois veio a Soor, muita grana. Depois veio a Gnoprona, mais ainda. E aí depois que veio o Snarp, então eles já aproveitaram. E aí vem aquela famosa frase, quem aproveitou e upou, upou. Quem não upou, não upa mais. É isso, não upa mais. Pra você upar no Tibia hoje, cara, é realmente alternativa ali. Se você é neutro, é pior ainda. Tem a questão das dominantes. E aí, cara, entra tudo essas paradas, né? Então assim, eu acho que a CIP tem que ver direitinho esses nerfs se realmente isso aqui vai impactar de verdade nos caras. Eu conheço os caras que caçam lá em Gnoprona e eles falam que não mudou nada. Eles já estão full set, já tem tudo. O boneco com skill 135. Tipo, o Paladino com 135 de skill. ML 40. O cara full set com tir no Sanguine Bow. O cara, mano, pra ele isso aí 16, 14% de nerf não é nada. Muda nada. Agora você que não tá full set ainda, que tá chegando lá, aí moeou pra você. Porque aí os bichos estão mais fortes, porque teve o nerf da Gnoprona que a CIP deixou os bichos mais fortes. O Hazard tá batendo mais também. E agora os nerfs no loot. Que aí você vai fazer XP e você vai continuar tendo que escolher entre XP e Profit. Os dois você não vai fazer não. Quem vai fazer os dois é quem já tá lá em cima. Então, galera, é isso que eu queria passar pra vocês. A verdade sobre esses nerfs aqui e os impactos desses nerfs. O impacto direto disso aqui é que a Coin vai subir. Por quê? Porque não mudou nada com os caras que estão farmando. A Coin ainda tá lá farmando. E pior, agora que teve o estoque de poção, runa, SSA, Mighty Ring, que tá tudo estocado, isso vai dar uma implosão ali nas fases que vai começar a subir. Já tá começando a subir. E isso só vai abaixar quando o estoque de todo mundo acabar. E os caras aí que fez 20kkkk lá, o cara estocou poção pra um ano, cara. Então, assim, vai demorar pra estabilizar essa economia. Mas um dia, com certeza, vai estabilizar, galera. Bom, a gente tá acompanhando aqui os nerfs e os buffs que a CP tá trazendo. Eu tenho coisas boas também que chegaram, no caso de Oramonde, lá a Nightmare Isla, as Warzones, as huntzinhas ficaram legais. Mas, a CP tem que continuar nessa pegada. Se vai separar o jogo entre XP e loot, que separe pra todos, né? Se você gostou da minha opinião, deixa seu like aí, se inscrevam, coloca nos comentários o que vocês acharam. E eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Kick Games. E eu vejo vocês